Olá Beni Oi Ai desculpa Me encontraste ele Vem lá Tem calma Tem calma Sai velho Sai velho O homem está possuído Vira o 2 O Aurélio está possuído Caralho Olha lá Defendeste a Beni Matem o Aurélio Matem o Aurélio Estás bem Beni Eu aprendi Estás possuído com um cabaré Num cabaré elas dançam assim Lembra de estar lhe merindo Olha aqui Beni Anda cá Já foi há muito tempo Quando o Almarino me levou Aí elas diziam Estou tão chateada Beija-me na boca Se faz sabor Quero dinheiro para eu abanar as mamas Enquanto o Almarino Lhe punha dinheiro nas tangas E eu era miúdo E via elas abanar Toma, 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 toma Xuxa, xuxa, xuxa Ai, não quero mais Acabou Pronto E o Almarino sempre a pagar Sempre a pagar Era música e era dança Se é que eram elas Eram boas Era um baquete das pernas Que era o professor Deus a dar-se Ai, Jesus Eu só espero que Jesus Cristo Me perdão por todo o mal que eu fiz na vida E aí eu só vou lhe tudo a fazer O apoio de Jesus Cristo A gente dá-me um pico do outro É a única que eu sei Calma, eu tenho que respeitar Estava basicamente no hospital do Palete E quando chegámos ao hospital do Palete Estava lá o gajo com uma arma E depois estava lá o Vitinho alismado E depois o gesto não tinha sido roubado Ele roubou o Vitinho E depois estava lá a Beni Assim encostou da uma parede Para a Beni não morrer O papiro foi para trás do carro O papiro disse Vai para trás do carro Mariana Eu disse não, não vou Só que andar a mãe que está na parede Depois vi o gajo Que foi para longe da porta Depois o gajo saiu e eu Carroquei 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 no meio do chão E depois chegou E o gajo ficou Olha que não ficou mal Eu até te digo Pula-da-se Que é ganda Assumei consumidamente isto Olha que eu gostei Olha, olha Agora é que é sério Estamos agora com esta aqui atrás Jesus Cristo Jesus Cristo Não há Jesus Cristo nenhum, caralho Que é puto português NÃO NÃO O QUÊ CALA-TE QUALES loan I'm gonna call Jesus Cristo, qual queirado? Onde Jesus Cristo? Hahahaha Não, não, não 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 Se você chamar Jesus Cristo Leva-se um tiro Onde Jesus Cristo? Ha Ai, queirado Tô 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 Ah, senhora, tá bonzinho? Ah, tá, amigo! Estás no jogo! Ah! Beijinho, obrigado por ser o pago! Tchau! Caralho, pah, levar-me um carro lá cima. Caralho que tu foda, mas esse palito é de merda. Tu és um alien, não estou quase a matar-te. Eldar Conduto, capítulo 69, versículo 2. Cadinho, amigo. Já te dei 40 paus, caralho. Doideias tu, caralho. Foda-se! Já me fodeu cá! Filho da puta! Olhe, ô cabrão do caralho! Foda-se! Oh! Mas vais bater-me um homem porquê? Olhe, ô cabrão! Oh meu, não bate-me! Desculpa lá, que eu já estou doido! O que é para onde estás de armadinho esperto? Um abraço, amigo! Tudo bom, pá! Muito obrigado! Ai, 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 ai! Eu controlo o carro! Ai! O que é isso? Vene! Ai, o carro novo! Vene! Cara, deu o carro novo!